Não se distrai de novo, não se distrai, não volta nos velhos hábitos outra vez Você decidiu abandonar, abandona, tá difícil, eu sei Vai atrás dos teus sonhos, vai atrás dos teus objetivos, mano Você tem sonhos, não faz dos teus sonhos uma coisa tão pequena Não desvaloriza, só você sabe as dificuldades da vida que você enfrenta Só você sabe dos teus problemas, só você sabe da dificuldade que você tem dentro de casa, mano Quem vem te ajudar? Ninguém, você que tem que estar no duro Então, vais tratar o teu sonho como se não fosse nada Vais querer voltar nos velhos hábitos, os mesmos hábitos que só te destruíam Não faz isso, mano Lembra dos teus objetivos, das tuas metas Lembra que você tem sonhos para concretizar e não pessoas para impressionar Não se distrai de novo, não se distrai, não volta nos velhos hábitos outra vez Não faz dos teus sonhos uma coisa tão pequena Não desvaloriza, só você sabe as dificuldades da vida que você enfrenta Pensa nisso